Está voando, então, na página, estamos na página 12 da apostila. Vocês aqui tinham que ler e registrar as respostas. Então, vamos lá ver o que vocês fizeram. Quem gostaria de ler aí para a professora? Para compartilhar aí a leitura? Ninguém? O que responderam aí da primeira? Então, a professora vai ler e vocês vão participar aí da leitura, tá? Da resposta, ok? Então, preste atenção. Vocês tinham que responder. Você acredita que atualmente toda pessoa nasce livre? Por quê? O que vocês fizeram? O que vocês responderam? Toda pessoa nasce livre, gente? Galerinha aí não quer conversar com a professora? O que vocês registraram? Pode falar, Gustavo. Elas não nascem livres. Por quê? Porque todo mundo tem... Porque todo mundo tem... É... Tem que... É, não sei explicar. Nossa, eu acho que sim. Parcialmente. Parcialmente? Por que parcialmente? Porque dependendo do que você acha livre... É, tá certo que uma pessoa, logo que ela nasce, ela é livre. Por causa que ela não precisa, ela não tem que cumprir deveres. Ela não tem que fazer tarefa de escola ou tarefa de casa. Então, ela é livre. Mas não é totalmente livre. Porque, por exemplo, ela não pode mexer numa coisa que não é dela e quebrar e tal. É as regras, né? É. Regras, limites. 100% não é. Isso. Aí, a outra perguntinha, na sociedade em que você vive, ainda há ferros que impedem a liberdade de pessoas? O que significa essa expressão aí, ferro? O que vocês acham? Acho que travas, tipo, uma barreira. Mites, regras, né? Na sociedade onde nós vivemos, a gente tem que ter, né? A gente não pode viver totalmente livre, fazer o que quer, falar o que quer e sem ter consequências, né? Então, a gente não pode simplesmente ficar julgando, falando aquilo que a gente pensa ou acha que deve fazer e falar para o outro, né? E aqui, ó, ainda há ferros. As pessoas ainda, muitas pessoas ainda dependem dos outros, né? Ainda tem essa falta aí de liberdade, ou talvez, a gente pode dizer assim, que estão aprisionadas, né? Em algumas ocasiões, né? Porque impedem essa liberdade. Então, a gente, até certo modo, a gente pode falar sim, que a gente pensa, expressar. Porém, a gente tem que saber, né? Nosso limite, nossa regras, obrigações, aquilo que a gente pode, né? Falar, né? Sem ofender. Então, entra também aí o respeito. Depois a outra. Será que todos têm o direito de dizer livremente o que pensam? Olha aí, ó, uma perguntinha falando, né? Em consequência da outra. Todo mundo tem o direito de falar o que pensa livremente? A gente pode falar aí? O que vocês fizeram nessa daí? Vamos lá, pessoal? O que vocês responderam? Acham que sim? Todo mundo tem o direito de dizer livremente o que pensa? Sim ou não? Bom dia, professora. Bom dia, Isabela. E aí, gente? Galerinha hoje não quer participar? O que vocês acham? Nós até podemos pensar, né? Falar. Porém, a gente vai ter consequências, né? Daquilo. Nós temos o direito, né? A gente tem que saber que todos os nossos atos vão ter consequências, né? Então, a gente tem que cuidar. Na outra. Você conhece pessoas que defendem esse direito com intensidade presente na frase atribuída? de Voltaire. Qual é a frase dele? Qual é a frase dele? O que ele diz? Bom dia, prof. Bom dia, Eduarda. Qual é a frase dele? Vamos lá, gente? Todo mundo concorda aí? Posso não concordar, porém, defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Entra o que aí? O respeito. Cada um tem essa liberdade de falar, porém, tem esse respeito, né? Cada um tem essa necessidade de falar, pensar, porém, tem que respeitar. Prof, eu conheço pessoas que, tipo, que eu discordo de algumas coisas e, tipo, só de discordar, tipo, muda completamente personalidade. Tipo, falam... É, ficam agressivos, né? Falam mal. É. Nada. Tem bastante pessoas assim, né? Na outra. É fácil aceitar opiniões e ideias das quais discordamos? Olha lá, ó. Aí entra a tua questão aí, Maria. É fácil aceitar as opiniões? De qual discordamos? Não é muito fácil, né? No começo, quando você começa a lidar com isso. Mas a gente... Não é tão fácil, mas... Isso, mas a gente tem que respeitar e tem que também ver os argumentos do outro, né? Qual é a sua argumentação, né? Para dar a opinião, você tem que defender aí uma ideia, né? Opiniões e ideias. Que argumentos são esses? Nas quais a gente discorda? Então, a gente tem que também conhecer esses argumentos e o porquê. Por que será que ele está aí discordando, né? Ou aceitando, ó. É fácil? Não é fácil. Mas por que que não é fácil? Porque são ideias contrárias, né? Opiniões diferentes. Então, tem que mostrar aí... Uma... Argumentos que convençam o outro. E a última, podemos ter liberdade para nos expressar e mesmo assim não termos o que dizer? Nós podemos... Nós temos essa liberdade aí para nos expressar? Ô, prof... Oi, pode falar, Micael. Ah, mas será que eu vou bateria em qual questão que a gente está? Aqui, ó. Na última. Podemos ter liberdade para nos expressar? E mesmo assim não termos o que dizer? Nós temos essa liberdade para a gente... Para nos expressar? Vamos lá, oitavo ano. Sim ou não? Não. Não temos liberdade para nos expressar? Não em tudo. Por que que não em tudo, Micael? Eu acho que a gente tem, só que às vezes a gente tem que pensar no que vai falar para não magoar as pessoas. Muito bem. Nós temos essa liberdade. Porém, a gente tem que saber que através dessa liberdade, né? Nós vamos ter o quê? Consequências. Atos, né? Então, a gente tem essa liberdade. A gente pode se expressar, falar, pensar, né? Temos essas opiniões e todas elas são diferentes. Algumas são iguais, mas porém, cada um aí pensa de uma forma diferente. Ou pode pensar também igual em algumas ocasiões. Porém, a gente, como a Eduarda falou aí, a gente tem que o quê, Eduarda? Pensar, né? Pensar, né? Antes de falar. Por quê? Porque a gente pode magoar o outro, né? As outras pessoas. Isso. Então, lá na outra atividade, vocês tinham ali, ó. Lá na outra página, na 13. Duas questões. Agora eu quero a participação de vocês. Ó. Vocês têm essas duas perguntinhas aqui, ó. Ó, com base no diálogo reflexivo que você realizou com os colegas, né? Bem pouco aí participou, participaram aí da atividade, né? Crie e registre suas próprias frases sobre a liberdade e a liberdade de expressão. Então, o que a gente pode falar aqui sobre liberdade? O que vocês fizeram? E o que vem a ser essa liberdade de expressão? O que vem a ser essa liberdade aí de expressão? Quem gostaria de falar aí? Vamos lá, galerinha. O que é essa liberdade de expressão aí? O que é liberdade pra vocês? Hum? Eu acho que a liberdade pra mim é você poder fazer o que você quer, mas cumprindo os seus deveres. Muito bem. E liberdade de expressão? Aí eu não sei. O que é essa liberdade de expressão? Eu acho que é aquilo que eu falei, que a gente pode falar o que a gente quiser, mas pensar antes pra respeitar e não magoar os outros. Isso, também entra aí essa liberdade individual, né? Entra aí essa liberdade na sociedade, né? Aquilo de expressão, aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, né? Estou expressando, estou falando, essa liberdade de expressão, aquilo que eu penso, que eu acredito, né? Aí entra aí também essa liberdade de pensamento, né? Com respeito da existência ou em relação a essa liberdade, né? Então, aquilo que o indivíduo tem na sociedade, né? Essa liberdade individual e também social, tá? Aí a gente pode também fazer aí, está relacionando os problemas que nos cercam, né? Até que ponto eu posso me expressar, né? Até que ponto essa minha liberdade, ela é capaz, tá? Quem mais? Quem mais quer falar? Ninguém mais quer falar aí a sua resposta? Galerinha do oitavo ano não gosta de participar, olha as notas de participação, galera. Vocês ficam aí quietinhos, não participam, né? Então, vamos adiante. Aí vocês tinham que ler ética e cidadania. Aqui, ó. Quem vai ler para a professora? Ética e cidadania. Fala sobre a declaração aí, né? Dos direitos do cidadão. Quem que vai ler? Ninguém quer ler? Então acompanhem aí a leitura com a professora. A Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão é um documento de inspiração iluminista. Foi aprovada na França no dia 26 de agosto de 1789, contendo 17 artigos. Dois deles instituíam a liberdade de pensamento e expressão. Veja quais eram e o que diziam esses artigos. Então aqui vocês têm a imagem dessa declaração. E aqui ao lado vocês têm o artigo décimo e o artigo décimo primeiro. Ninguém pode ser inquietado pelas suas opiniões, incluindo opiniões religiosas, contando que a manifestação delas não perturba em a ordem pública estabelecida por lei, né? Pela lei. E o artigo décimo primeiro, vou tirar o mouse. A livre comunicação dos pensamentos e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos dessa liberdade. Nos termos previstos pela lei, né? Previstos na lei. Então aqui embaixo vocês têm a França, Assembleia Nacional da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Aqui no ano, né? 1789. E a informação onde está disponível o site, né? Acesso aqui em 4 de julho de 2018. Aqui embaixo também tem a informação sobre essa declaração, né? Que está em uma tela, né? A aquarela sobre manuscrito. Está na Biblioteca Nacional da França, no Paris. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão no século. Que século é esse? 18, né? Oitavo ano. Aí lá na outra página, vocês vão encontrar mais dois artigos. Tá? Então a professora vai explicar aí a atividade que vocês vão fazer. E enviar para a professora. Então, a segunda atividade aí de filosofia. E a primeira é a história em quadrinho. E a segunda é essa. Então eu vou colocar lá na página para vocês visualizarem aí. Tem mais dois artigos. Então, ó. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão inspirou as constituições de diversos países e também a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Proclamada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 10 de dezembro de 1948. A nova Declaração adotou ainda a defesa dos direitos às liberdades de pensamento e expressão. Como exemplificam os seguintes artigos. Então aqui vocês têm artigo 18 e artigo 19. Todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Ele é livre. Cada um pode escolher, né? Ele tem direito. E o artigo 19 diz. Todo homem tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de sem interferências, ter opiniões e procurar, receber e transmitir informações e de ideias por quaisquer meios. Meios aí de comunicação. Independente de fronteiras. Então, observando aí esses dois artigos, o que vocês vão fazer para a professora? Então, olha só. Vocês irão fazer o seguinte. Esses e os outros documentos revelam os esforços de pessoas, instituições e países para que todos os indivíduos tenham os direitos de pensar e de se expressar livremente. Aí vocês têm aí a atividade de um. Vocês vão imaginar agora. Então, imagine como seria viver em uma sociedade na qual ninguém fosse livre para dizer o que pensa. Para expressar suas ideias, escolher suas crenças e usar sua criatividade. Já imaginaram uma sociedade assim? Onde? Ninguém fosse livre para dizer o que pensa. Para expressar suas ideias. O que vocês vão fazer para a professora? Vocês vão produzir um texto descrevendo como seria viver em uma sociedade. Como a imaginada é explicada, explicando como você pensa dessa maneira. Ok? Então, você vai produzir um texto aqui, oitavono, descrevendo como seria viver em uma sociedade. Como a imaginada. Então, você imaginou aqui como viver nessa sociedade sem essa liberdade, né? E explicando como seria viver dessa maneira. Ok? Então, vocês vão colocar no título. Estão vendo aqui o caderninho do lado? Então, aqui é para vocês produzirem. Aqui é para vocês imaginarem. Vai passar aí um leque de informações na mente de vocês. E agora vocês vão produzir um texto. Vocês vão enviar para a professora no e-mail Regina Severino 1. Eu vou colocar aqui o e-mail. Vou colocar aqui o e-mail que vocês irão enviar. A Regina Prisma, desculpa. Regina Prisma. Porte. Arroba. Gmail. Anotem esse e-mail. Tá? Para vocês enviarem para a professora. Ok? Vocês vão enviar aqui. Esse é o e-mail que vocês vão enviar para a professora esse texto. Então, o texto eu vou colocar lá no grupo. Vocês vão produzir. No mínimo de 15 linhas. Vamos fazer introdução, desenvolvimento e a conclusão. Então, vocês vão fazer aí o início do texto. Desenvolvimento e a conclusão. Colocar título. Professora, posso fazer aí uma ilustração? Quem quiser pode também ilustrar o seu texto aí com algumas imagens referentes ao que vocês escreveram. Então, vocês vão fazer título, mínimo 15 linhas. Tá bom? E a introdução, desenvolvimento e conclusão. Para quando? Nossa próxima aula de filosofia é na próxima quinta-feira. Ok? Então, vocês têm aí uma semana para produzir esse texto. Que é dia 9. Deixa a professora aqui. Colocar. Para. Peguem a agenda aí, galerinha. E anotem a atividade. Para dia 9 do 7. Tá bom? Certo? Anotaram aí? Oitavo ano. Ok? Sinalizem aí para a professora se entenderam o que é para fazer. Ok. Ok? Então, vocês têm aí, ó. Página 14. Número 1 e 2. A número 1 é só para você imaginar. Certo? E a número 2, então você vai produzir um texto. Mínimo 15 linhas. Tá bom? Certo? Aí vocês têm ali a hora de filosofar. Então, essa hora de filosofar vocês vão responder. Também. Então, diz o seguinte, ó. Aqui a professora vai apagar, porque senão o e-mail vai ficar ali, ó. Então, ó. O e-mail vai ficar ali, mas não tem problema. Deixa a profe apagar esse e-mail daqui. Todo mundo anotou o e-mail, oitavo ano? Sim? Sim. Todo mundo anotou aí o e-mail? Posso apagar? Reginaprismaporte.gmail.com É esse e-mail que vocês vão enviar o texto ali, número 2, tá? Então, vou apagar aqui, ó. Certo? Então, vamos lá. Hora de filosofar. A organização das leis e declarações como as que foram citadas contribui para promover o diálogo e a reflexão e a prática do respeito na sociedade. Utilizando as questões a seguir, vocês vão discutir. Então, a gente vai conversar aí. Embora vocês não gostam muito da conversa, né? Mas a professora precisa ouvir vocês. Entre dois temas. Diálogo. E o outro tema é o respeito. Ó. Entre o diálogo e o respeito. Então, podemos aprender sobre o respeito em um diálogo? Sim ou não? Sim. Por quê? Por quê? Porque a gente tem que respeitar para dialogar. Isso porque é através do respeito que eu vou saber o que o outro está pensando. Mesmo com ideias diferentes. Um diálogo é uma conversa aí, né? Entre duas pessoas. Eu só vou ter esse diálogo se eu saber respeitar a opinião do outro, né? Existe diálogo sem respeito? Existe. Como? Vai ser um diálogo? Não, né? Daí vai ser mais uma briga. Isso. Vai ser uma discussão, uma briga, né? Desentendimento. Então, a gente pode dizer que o diálogo não será bem um diálogo. Vai ser já aí uma briga. Então, as pessoas vão entrar em desavenças, né? Porque um não está respeitando o outro. Não está concordando, né? Ali, ó. Discordar e desrespeitar são a mesma coisa? Não. O que que acontece? O discordar é quando você fala o contrário da pessoa, mas respeitando ela. E o desrespeito é quando você, mais ou menos, está discutindo com ela. E não concorda também. Isso. Muito bem. Como exercer o respeito no diálogo? Como que a gente pode exercer? Como é que eu posso dizer, prof? Porque eu ia dizer, tem que respeitar, só que não faz sentido. Você tem que compreender, entender. Pode ser isso? Aceitar? Também não ser muito grosso, né? Isso. Ser maleável, né? Tirei um pouco de educação. É isso? Se eu tenho respeito, eu estou sendo educado. Então, eu também tenho que ser maleável aí. Como exercer o respeito? Saber falar, ouvir. Isso é importante. A outra. As formas de se demonstrar respeito podem ser diferentes em um diálogo, em outras situações? Sim ou não? O que vocês acham? Acho que sim. Por quê? Porque no diálogo você está conversando, em outras situações pode ser só um ato, não é? Isso. Mais alguém quer falar? Não? A outra questão. De que maneira demonstramos e vivemos e vivenciamos o respeito, além do diálogo? Que outras maneiras a gente pode demonstrar aí, o respeito? Que outras maneiras? O que a gente pode encontrar aí, o respeito? O fato da gente não xingar o outro, da gente não criticar? É outra maneira aí de respeitar? É outra maneira aí de respeitar, vivenciar o respeito? O que vocês acham? O que vocês acham? Vamos, galerinha? Participando? Olha, profe, eu não sei muito bem dessa pergunta, porque normalmente quando a gente respeita, a gente está falando com uma pessoa. Mas o fato também de não falar, isso também já mostra o nosso respeito? Sim. Sim. Sim, né? Porque daí você não discute. Isso. E aqui, ó, é possível respeitar a todos o tempo todo? Posso respeitar o tempo todo? É difícil, mas eu acho que se você se esforçar, pode? Isso, a gente tem que ter cautela, calma, paciência também. E tolerância, aqui também entra a tolerância, né, gente? Saber tolerar o outro, né? Entre empatia, também se colocar no lugar do outro. E pra vocês, o que é o respeito? Que é a resposta que vocês vão fazer aqui embaixo, ó. Tá? O que é o respeito pra vocês? Essa atividade é que vocês vão responder e enviar para a professora. Certo? Então, a professora número 2, todos vão enviar para a professora. Registre sua resposta para a pergunta. O que é o respeito? Mas eu quero respostas bem coerentes. Ok? Então, tem duas atividades aí pra vocês. Certo? Ok, galerinha? Depois, na outra página. Ó. Vocês têm lá na página 15, esta atividade aqui, ó. Leiam a seguir o artigo 3º da Constituição Brasileira, 1988. Está aqui, ó. Então, vocês vão ler. Então, vocês vão pesquisar na íntegra, né? O conteúdo dos artigos das declarações citadas na página 13 e 14, que é aquela que a professora mostrou pra vocês, que é essa daqui, ó. Ó. Da página 13. Essa daqui é da página 14. Da página 13 é essa, ó. Essa é da página 13. E essa é da página 14. E, em seguida, observe e registre semelhanças. Então, você vai pesquisar aqui, tá? E vão registrar as semelhanças, né? Entre os principais, os princípios fundamentais, tá? Da Constituição do Brasil e as propostas desse documento. Vão registrar no caderno. Depois, a letra B, a Constituição Brasileira propõe leis que se refere à garantia de direitos humanos. Apesar disso, nem sempre eles são respeitados. Sendo assim, você vai pesquisar exemplos de desrespeito aos direitos humanos no Brasil. Você vai coletar imagens, reportagens ou relatos sobre isso e apresentar à turma na próxima aula, ok? Então, você vai fazer lá no seu caderno, certo? A letra A e a letra B. Ok, galerinha? Para dia 9 também, que é junto lá com o texto. Então, tem uma semana para vocês produzirem aí a atividade. Certo?